Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Brechó que é seu outlet, eu só pago o que me cabe Então é isso gente, tamo aqui certo com a campeã da noite, Levinsky Que depois de muito tempo retornou aí pra Batalha da Aldeia E queria que você falasse um pouquinho como que tá sendo esse retorno pra você Ah mano, isso daqui é gratificante demais né A Batalha da Aldeia eu acho que foi a terceira batalha que eu batalhei Foi uma das primeiras, tá ligado? E foi uma batalha que foi decorrente, eu continuei aí rimando na aldeia um tempo Eu não tinha a mente que eu tenho hoje, tá ligado? Pra conseguir fazer uma rima da hora, ter um argumento e pá E toda MC começa assim, mano, tenho certeza É muita satisfação estar junto com, mano, 2016, 2017 Não tinha essa quantidade de mina Não tinha como fazer uma batalha de rima de mina Eu lembro que os mano da aldeia ficavam correndo atrás de mina louco pra eu tentar fazer, tá ligado? E não tinha, só tinha a mina muito longe, as mina da dominação, pá Mas é muito satisfatório, mano, só isso, gratidão Daora demais, daora também pro pessoal tenho certeza de acompanhar aqui você rimando E dá pra ver nitidamente como você tá melhor ainda, sabe, evoluindo É uma evolução mesmo, é uma constante evolução Tanto mental quanto nas rimas E tenho certeza que daqui pra frente esperas muito ver você rimando mais vezes Obrigada O que você tem feito aí durante esse tempo aí? Tem feito alguma coisa? Mano, do tempo que eu saí das batalhas visualizadas, eu não parei de rimar Eu parei de rimar por conta da pandemia, pá, comecei a trampar, muita coisa, normal Mas, tipo, quando eu saí eu continuei, tipo, lá na quebrada Batalha da HM, Batalha da Orico, Batalha da VV, que foi uma batalha que eu criei Que foi uma batalha, tipo, de conhecimento, tá ligado? Batalha do Roche, Batalha do Roche, verdade Você me trombou lá na Batalha do Roche, não foi? Batalha do Roche também Continuei nas batalhas da quebrada E tentando o máximo pra conseguir dar um incentivo pra gente estar aí junto E, mano, só evolução Tanta gente talentosa, mano Tanta gente talentosa na quebrada Roche Daly, Helena Maria, Munhoz Mano, os caras, as minas, manda demais, sabe? Eu fico muito feliz de, tipo, poder chegar umas minas assim, braba E a gente batalhar e a mina pegar e falar assim pra mim Ô, eu sou sua fã, mano Mó satisfação, você inspirou a minha trajetória, tá ligado? Isso é satisfatório demais, de verdade Sim, da hora demais Queria que você deixasse um salve, então, aí pro pessoal que tá assistindo Pra as minas, pros boys setas, pras pessoas trans que tão assistindo E que tem vontade de rimar Deixa um recado Mano, satisfação total Batalha da Aldeia, as minas que tão ali Todas as batalhas, né? Que eu participei, que eu não participei A gente faz o corre junto, tá ligado? Independente se tá aqui ou se não tá A gente tá fazendo o corre junto E, mano, pra mina, mona, trans Pra bi, pra gay, pra sapatão Independente, o rap é pra todos É um movimento, mano Que era justamente pra não segregar Tá ligado? Não é pra segregar Não é pra dividir Não é pra ninguém ser menos que ninguém Nem mais que ninguém Os manos não tão representando pra caramba As mina, as trans, as monas A mona é brutal, tipo Tá ligado? E hoje em dia, isso é muito da hora de continuar vendo Se você acredita no seu potencial Ou se você não acredita Mas você sabe que você vai bem Porque, no fundo, você sabe, tá ligado? Que você é bom Bota as caras, mano Não desiste dos seus sonhos, tá ligado? Não desiste da sua vontade Mesmo que não seja um sonho Porque você tem que botar a fé em você Porque se você não botar, mano, ninguém vai É isso, então, certo? É isso, certo? Tamo junto Tamo junto Valeu, Batalha da Aldeia Edição das Venenosas É nóis É nóis Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Me choquei seu utilete Eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja